Já pensou poder acompanhar mais de 40 modalidades diferentes? E vamos para mais um dia de competição do atletismo. Da ginástica rítmica. Vamos trazer para você a canoagem. É para acabar! É para acabar! É ouro do Brasil! Estou por aqui nesta tarde de tênis de mesa no Canal Olímpico do Brasil. E de ter a chance de conhecer melhor os seus ídolos. Psicológico, psicológico. Estou bem. Não estou sentindo de barriga. Bora! Beijo, André! Valeu, Canal Olímpico do Brasil! Tá, mas e se além disso tudo, você ainda puder acompanhar e se emocionar com essas histórias ao vivo? Rafaela Silva é campeã mundial em Tashkent! Beijo pequenininha que eu acompanho, sabe? E agora a volta à férias e doente, mas eu vim só para vê-la. Gabriele Lima Gonzaga, Gabi Gonzaga! Ouro para o Brasil! Para a alegria da dona Shirley! Beijo, mãe! Obrigada por tudo! A minha família por sempre me apoiar e agradeço a Deus por essa conquista. Ouro! 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 Ouro para o Brasil! Emocionado! Qual que é a sensação? Sensação muito boa. Essa foi para a minha irmã, Henrique. É, o Canal Olímpico do Brasil é isso. Um lugar para acompanhar os sonhos. Um lugar para conhecer histórias. Vibrar e chorar com nossos atletas. Acima de tudo, um lugar para acreditar no esporte. Pois é, somos 250 mil pessoas, 250 mil apaixonados pelo esporte olímpico. E a gente vai continuar sonhando, jogando e acreditando juntos. E aí Legenda Adriana Zanotto